Olá meus queridos, bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Aqui a nostalgia é um gênero do cinema. Bora comigo? Olá nostálgicos. Hoje vamos relembrar um filme do mestre Steven Spielberg que levou multidões às lágrimas antes do fenômeno Ghosting estrear nos cinemas. Estou falando de Além da Eternidade. Preparem a pipoca e também sua caixa de lenços. Mas antes de começar a chorar de emoção, deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se já no canal para não perder conteúdos tão legais quanto esse. Além da Eternidade, conta a história de Pete, interpretado por Richard Dreyfuss, um piloto de avião que combate incêndios florestais, cuja vida é marcada pela dedicação ao trabalho e a paixão por sua amada namorada, interpretada por Holly Hunter. Porém, Pete morre em um acidente. Mas seu espírito não está pronto para deixar esse mundo. E um anjo, interpretado por Audrey Hepburn, o ajuda em sua missão de ajudar sua namorada a superar a perda, aproximando-a de um outro jovem piloto, interpretado por Brad Johnson, que se apaixona por ela. Esse foi o último filme da atriz Audrey Hepburn, que faleceu em 1993. Famosa por filmes como Bonequinha de Luxo, entre outros. Ela, inclusive, só aceitou fazer o papel, porque queria ter a oportunidade de trabalhar com Steven Spielberg, olha só. Ah, e outra coisa, ela recebeu um cachê de um milhão de dólares por seu papel. E sabe o que ela fez? Doou tudo para a Unicef. O filme foi escrito por quatro roteiristas. O que geralmente não é um bom sinal, mas nesse caso não comprometeu o resultado. O que chama atenção em Além da Eternidade também, é a maneira como ele aborda o tema da morte, assim como foi feito depois em Ghost. Quer dizer, não tem medo de mostrar a dor da perda, mas também mostra que a morte não é o fim. Aliás, uma outra coisa em comum que os dois filmes têm é a trilha sonora, marcante, que aproveita clássicos dos anos 50 e 60. No caso do Ghost, foi a música do The Righteous Brothers, e aqui, um clássico do The Platers, que encaixou tão bem na história que parece que foi composta especialmente para o filme, assim como aconteceu com Ghost também. Além da Eternidade, inclusive, é um remake do filme Dois no Céu, de 1943, com Spencer Tracy e Irene Dunn, que, aliás, também é muito bom. Vale a pena assistir os dois, até a título de comparação. E aí, você já assistiu Além da Eternidade? Ou teve a oportunidade de assistir também a Dois no Céu? Conta aí pra gente nos comentários. E é isso, esse foi o nosso filme relíquia de hoje. E aí, gostaram? Galera, valeu por assistir, viu? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe, e claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Tchau!